Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 57 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. E na noite desta quarta-feira, um motoqueiro acabou baleado depois de reagir a um assalto. O crime foi na avenida Constantino Neri, na zona centro-sul. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Bruno. Pois é, um homem foi baleado durante um assalto aqui na avenida Constantino Neri, na zona centro-sul de Manaus, na noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, dois homens tentaram roubar a motocicleta da vítima, que reagiu e foi atingida por um tiro. O caso aconteceu por volta das oito e meia, em frente a uma faculdade. Segundo testemunhas, os homens estavam armados e anunciaram o assalto a um rapaz que estava nesta motocicleta. Após entregar o veículo, o homem tentou correr atrás dos assaltantes e um deles efetuou um disparo que atingiu a perna da vítima. Logo depois, populares afirmaram que a dupla abandonou a motocicleta em via pública e efetuou outro assalto. Dessa vez, há um universitário que chegava nesta faculdade de carro. Os dois ordenaram que o estudante saísse do veículo modelo Voyage de cor preta e levaram o carro. Segundo a polícia militar, o homem baleado foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Os criminosos ainda não foram encontrados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E agora um assunto que preocupa. Aumentou o número de adolescentes apreendidos por crimes infracionais aqui na capital. Mais de 180 jovens cumprem medidas socioeducativas. A maioria por tráfico de drogas, roubo e estupro. Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. É onde vive esse jovem de 18 anos, apreendido por roubo há seis meses. Convidaram, né? Eu tinha 13 anos de idade. Aí eu fui roubar, porque eu queria comprar roupa para mim, porque eu via todo mundo roupa boa. Aí eu queria também ter a mesma vida que ele, né? Só que eu não podia, porque a minha família era pobre. Aí eu tive que roubar. Não me deram oportunidade, porque eu tinha 13 anos de idade, era praticamente uma criança, né? A escolha para o caminho do crime trouxe o adolescente até aqui. Hoje ele tenta recomeçar e ganhar, quem sabe, um novo rumo quando deixar o centro. Eu tenho o meu certificado do avançado e do básico, agora eu estou como instrutor já. Não deram oportunidade, eu estou como instrutor de informática já. Esse outro jovem de 18 anos está aqui há mais tempo. Um ano e um mês. Mas a história de vida é bem parecida. Também foi apreendido por roubo. Não faço, mas a gente tem que pagar o que a gente fez de errado lá fora. 1.147 adolescentes foram apreendidos só nos cinco primeiros meses deste ano aqui na capital. 25 a mais que o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Na estatística do crime, aparece o tráfico de drogas, roubo, furto e estupro. E para a Polícia Civil, a presença de adolescentes no mundo da violência está cada vez mais comum por causa do recrutamento das facções criminosas. Nós estamos notando um crescimento muito forte dos jovens com a criminalidade, sobretudo dos delitos especiais. É o roubo e o tráfico de drogas. Eu toco no assunto que a educação do jovem deve passar por três partes. É a família, a célula base, depois a escola e também a sociedade. Este ano foram 186 adolescentes apreendidos por tráfico de drogas e 110 por furto. Pelo ato infracional de estupro, 19 apreensões. Duas a mais que em 2016. Depois de julgados por um juiz da vara infracional, os adolescentes vão parar em centros como esse, onde cumprem penas que vão de seis meses a três anos. Além da escolarização normal, eles têm cursos profissionalizantes que nós também oferecemos para eles. Atualmente, nós temos hoje, no Dagmar Feitosa, especialmente, nós temos curso de informática básica e avançada, o curso de horticultura, o curso de embalagens e semana que vem nós iniciaremos o curso de pedreiro. De acordo com a SSP, a faixa etária mais comum de adolescentes envolvidos no crime é de 12 a 17 anos. Mas, o que leva esses meninos e meninas a escolherem essa vida? São oriundos de famílias desestruturadas, pais são separados. E a gente percebe que essa configuração familiar, de certa forma, altera, influencia nessa conduta deles no desenvolvimento com o mundo do crime. Atualmente, 184 adolescentes cumprem medidas socioeducativas nos cinco centros acompanhados pela SEJUSC. E hoje, o objetivo da polícia é justamente conscientizar os jovens que decidem, ainda cedo, entrar para o mundo do crime. O pai tem que estar atento. O pai deve saber com quem o filho está andando, o que ele está fazendo nesse determinado momento. É exatamente o caminho contrário que esse adolescente quer pegar quando sair do Dagmar Feitosa. Com apenas 18 anos, ele já viveu os dois lados, do crime e da ressocialização. Hoje, o que ele quis deixar foi uma mensagem para outros adolescentes. O recado que eu deixo é não se envolver com as amizades erradas, escutar sempre o nosso pai e a nossa mãe, porque o pai e a mãe da gente falam, a gente pensa que eles querem o mal, a gente pensa que eles são chatos, mas nada disso não. A mãe e o pai da gente falam, mas é porque eles amam a gente, é porque eles sabem que aquilo que a gente está fazendo é errado e eles sabem que lá na frente a gente pode se dar de mal. As obras de manutenção da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho já foram retomadas pelo DENIT, mas até a rodovia ser asfaltada, ainda falta um demorado estudo de impactos ambientais exigido pelo IBAMA. Passar por aqui é um verdadeiro desafio, por causa dos atoleiros principalmente. Em maio, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, iniciou os serviços de manutenção e conservação para que houvesse trafegabilidade no local, mas no início de junho houve um embargo em caráter liminar expedido pela Justiça Federal. No fim do mês passado, uma nova liberação foi concedida e os serviços retomados. Reformas das pontes de madeira, substituição de bueiros metálicos e também a execução de revestimento primário. Com a execução desses serviços, nós vamos melhorar consideravelmente a trafegabilidade nesse trecho do meio da rodovia BR-319. Após o término dos serviços de manutenção na 319, o DENIT deve concluir, em dezembro de 2018, o complemento dos estudos de impactos ambientais e também os estudos sobre áreas indígenas no entorno da BR. Isso deve ser apresentado aos órgãos fiscalizadores e também à FUNAI para que, possivelmente, em 2019, comecem os serviços de pavimentação na rodovia. O IBAMA agora diz que tenta conter a invasão nos arredores da BR, principalmente no que diz respeito a atividades irregulares, como a extração ilegal de madeiras, grilagem e invasão de terras indígenas. Pessoas que estão vindo de Rondônia, através da Flona Tapalá, e estão se instalando, não na beira dela, mas estão se instalando numa distância que não é visível para quem passa na estrada. Para o coordenador do movimento Amigos da BR-319, o que falta é a união de forças e decisões para transformar a BR em uma rota de expansão para o restante do país. Mas o nosso trabalho dos amigos e defensores da BR-319 é justamente para pressionar os órgãos públicos, pressionar a sociedade civil e mostrar o quanto já se foi gasto com a BR-319 e esse dinheiro não pode empurrá-lo. Nós precisamos dessa rodovia justamente para que a rodovia seja também um instrumento de economia para o Estado do Amazonas. O Corpo de Bombeiros faz uma série de atividades essa semana em comemoração aos 141 anos da corporação. Entre elas, uma corrida de orientação. Ponto de partida, Parque Sumauma. Aqui funciona uma base do Corpo de Bombeiros, é o Batalhão Florestal. Uma conversa aqui, outra ali, definidas as estratégias e é hora da largada. Vamos entrar em um ambiente de selva para procurar os pontos, simulando aí uma busca, uma situação real, que a gente está acostumado a fazer já também. Eles participam de uma corrida na mata e não é qualquer corrida. A trilha é essa aí. Os bombeiros usam bússolas e outros aparelhos na corrida de orientação. Eles foram divididos em equipes e ganha quem conseguir fazer o percurso em menos tempo. Mas os imprevistos aparecem na mata. Bastante área alagada, bastante charco, bastante espinho, bastante socavão, áreas íngremes de difícil acesso, é o que tem aí. Inclusive, há também já a presença humana em alguns locais, colocando lixo em algumas partes. A gente pode constatar isso também. Eles estão acostumados, lidam com resgate nas florestas sempre que há ocorrência. Por isso, nem tiveram tanta dificuldade assim. Essa é só uma das atividades realizadas para comemorar os 141 anos do Corpo de Bombeiros. Nós temos aí essa corrida de orientação. Vamos ter também durante a semana, no dia 8 e 9, lá no Shopping Ponta Negra. Convidamos toda a sociedade, a população que nos prestigie. Exposições com cães, equipamentos de mergulho, com todas as nossas atividades fins do Corpo de Bombeiros. A atividade comemorativa também serve como treinamento para eles. E nesse período de férias escolares, os shoppings estão com muitas opções para entreter a criançada. Em um shopping da Zona Norte, por exemplo, são pelo menos quatro atrações e quem pensa que só a criançada aproveita esse período, se engana. Tem atração para adulto também e são as promoções. Logo na entrada do shopping, um mar de bolinhas. E lá dentro, a criançada se diverte. Nicolás, muito esperto, pediu da mãe uma tarde de brincadeiras no shopping. Eles não param, eu tirei férias para poder ficar de férias junto com ele, para aproveitarmos juntos. E vocês vieram ao shopping hoje e aproveitaram já para... É, aproveitamos essa promoção agora no shopping, né, das bolinhas, os minions. Não pode ficar parado. Não, não dá. É muita energia. O mar de bolinhas funciona de segunda a domingo, das uma da tarde até as nove da noite. Apenas no sábado que a brincadeira começa mais cedo, ao meio-dia e termina às dez da noite. Além dessa atração, o centro de compras também oferece outras opções e facilita nos preços. É, nós temos ao todo para contemplar o público de todas as faixas de idade, né, desde o público menor na faixa de três anos até os adolescentes. Nós temos quatro eventos acontecendo simultaneamente. E olha, essa movimentação toda de pais e filhos pelo shopping deve chegar também em algumas lojas, como essa aqui, por exemplo, que está com uma promoção de até 50% de desconto. Saltos que custavam R$ 199,00 por R$ 100,00. Sapatilhas de R$ 134,00 por R$ 79,00. Tem tênis também. Este aqui custava R$ 149,00 e está saindo por R$ 99,00. Quem aproveitou foi a dona Maria. Já está experimentando aí. Já deu para decidir ou ainda está indo? Não, já decidi, vou levar. De acordo com a administração do shopping, um milhão de pessoas devem passar pelo centro de compras até o fim do mês. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho